Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luma do canal Girapig e hoje vou trazer para vocês uma receita de gyoza. O que seria um gyoza? É tipo um pastelzinho japonês, só que ele é cozido no vapor ou se você quiser pode estar também grelhando ele. Então vamos aos ingredientes da nossa receita de hoje? Vamos precisar de meio repolho cortado bem fininho, aqui eu tenho dois dentes de alho bem picadinho, chogar bem batidinho que seria gengibre, cebolinha, aqui eu tenho que 500g de carne, 250g de porco e 250g de vaca, aqui eu tenho realçador de sabor, sal, óleo de gergelim, shoyu, vinagre de arroz e aqui eu tenho um saque culinário. Vamos começar a nossa receita? Bem, vamos começar colocando as nossas 250g de porco, carne de porco e as 250g de carne de vaca moídas. Agora vamos colocar a nossa cebolinha, o nosso alho, a gente tá começando pelo recheio, tá pessoal? Vamos colocar sal, uma colher de sopa de óleo de gengibre, que é o chogar, realçador de sabor, que seria o aginomotro. A gente coloca aqui a gosto. Vamos colocar agora 3 colheres de sopa de óleo de gergelim. 1, 2, 3. Agora vamos colocar uma colher de sopa de shoyu. Aqui é uma colher de chá, tá? De vinagre de arroz, mas eu vou usar essa mesma colher aqui e colocar só uma pequena quantidade. Aí agora aqui eu tenho o nosso saque culinário. Nós vamos usar uma colher de sopa. Vamos colocar a nossa meia cabeça de repolho, cortado bem pequenininho. Agora vamos colocar a nossa luva para poder agregar aqui todos os ingredientes. Vamos misturar tudo muito bem e depois de muito bem misturado aqui as carnes, o repolho, nós vamos reservar e fazer a nossa massa. Peço para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Vamos fazer aí o nosso canal crescer, pessoal. Conto com a ajuda de vocês. Quem tiver sugestão para alguma receita é só tá me enviando, tá? Alguma dúvida também a respeito das receitas, tipo tempo de cozimento, é só você estar enviando que eu vou estar respondendo a todos. O cheiro aqui fica muito bom por causa do óleo de gergelim, né? Fica um cheiro maravilhoso. É uma receita assim super fácil, dá bastante gyoza, dá para vocês congelarem depois. Aí eu vou explicar para vocês no final do vídeo como vocês fazem para estar congelando. E como sempre eu vou deixar as descrições de todos os ingredientes na descrição do vídeo, ok? Aqui já está pronto, muito bem misturadinho. Agora nós vamos reservar, deixar descansar e vamos preparar a nossa massa. Para nossa massa, nossa gyoza, vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 3 quartos de xícara de amido de milho, que seria mais lena, e 1 xícara e 1 quarto de água mole. Vamos colocar a nossa farinha de trigo em uma vasilha, nosso amido de milho, o sal e a água morna aos poucos e vamos sovar. Vamos misturar aqui, bem misturadinho e acrescentando a nossa água morna aos poucos. É uma massa bem fácil de fazer, pessoal. Vou colocar aqui mais água morna e vamos continuar aqui sovendo. Nossa massa já está muito bem sovada, bem misturada, olha, todos os ingredientes. Agora nós vamos deixar ela descansar por cerca de 40 minutos. Só descansar mesmo para a farinha se expandir e ficar uma massa bem macia. Bem, pessoal, nossa massa já cresceu. Agora nós vamos estar abrindo ela para poder estar fazendo o nosso gyoza. A gente vai abrir ela bem fininha e depois está cortando para a gente poder estar recheando o nosso gyoza. Olha, nossa massa tem que ficar bem fininha. Vou mostrar aqui para vocês, olha, bem fininha. Aí nós vamos pegar qualquer coisa circular para cortar e vai do gosto de vocês e o tamanho também, tá? Vamos cortar aqui, mais ou menos, o tamanho que vai ser o nosso gyoza. Aí vamos separar aqui, olha, porque como eu utilizei um copo, não cortou muito legal. Então eu vou separar todos os meus círculos aqui. Separei aqui todos os meus gyozas, aí vou dar uma espichadinha e vamos rechear. Lembra aquele recheio que a gente deixou reservado? Bastante recheio, tá? Aí nós vamos dobrar assim, olha. A gente começa pelo meio, aí a gente vai dobrando. E vai ficar uma trouxinha. Vamos fazer mais um? Bastante carne, olha. Vamos dobrar no meio. Vamos guardar aqui a carne, ó. Vai dobrando a beiradinha. Depois vem do outro lado. Ele fica uma trouxinha. Vamos fazer aqui com os demais e já a gente volta. bem, os nossos gyozas já estão prontos. Eu vou tá pegando uma forma. Essa daqui é pra cozinhar a vapor, tá? Aí eu vou tá colocando eles aqui, ó. Um a um. E a gente vai tá cozinhando eles no vapor. Vamos terminar aqui. Aqui já temos uma panela com água fervendo. Eu coloquei um pouquinho de vinagre dentro, tá? Vou tá colocando os meus gyozas aqui. Vou tampar. E deixar eles aqui cozinhando por aproximadamente uns 8 minutinhos. É pra carne tá cozinhando, tá bom? Bem pessoal, já passou aqui meus 8 minutos. Eu coloquei aqui uma grelha de ferro, tá? Agora eu vou abrir aqui e vou tá grelhando eles. Vou tirar aqui com cuidado. Tá colocando eles aqui e vou grelhar um por um. Se você for congelar, aqui nesse processo aqui ele já tá pronto. Você só deixa esfriar muito bem e aí vocês embalam pra tá congelando. Bem aqui a gente vai virando, ó. Até ele ficar bem tostadinho no ponto que vocês gostarem, tá? Tem uns que gostam assim mais queimadinho, outros gostam mais branquinhos. Aí a gente vai tá virando aqui todos e eu vou tá preparando um molhinho pra gente poder comer com ele. O molhinho ele é muito simples e a gente vai tá fazendo agora. Bem, o nosso molho pra gente tá comendo com o nosso gyoza é bem simples. A gente vai precisar de espremer a metade de um limão. Vamos espremer aqui bem espremidinho. A genomoto, que é o realçador de sabor, né? E shoyu. Aí vocês colocam da quantidade que vocês quiserem. E o nosso molhinho tá pronto. Bem pessoal, esse daqui é o resultado final dos nossos gyozas. Esse daqui são os grelhados e esse daqui é o sol do vapor. Então a gente vai tá experimentando agora. Maravilhoso. Agora a gente vai tá experimentando do vapor. molhado. Vamos molhar aqui o nosso molhinho. Esse molhinho ele fica bem azedinho, tá? Bem, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Pessoal, façam. É uma receita maravilhosa. E se vocês quiserem receitas japonesas, autênticas. É só vocês falarem que o Maurício faz pra gente. Como vocês já sabem, o Maurício é japonês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.